Portanto, para enviar um jogo para os alunos o que temos que fazer é e podemos ter os nossos jogos ou simplesmente encontrar um jogo qualquer no Cahoot Então, colocou-se aqui Propositions of Place Eventualmente podemos escolher este jogo que é o caso Depois, encontramos o jogo e é este que pretendemos usar Eu não posso copiar este jogo para a minha conta porque está protegido mas eu posso dar aos meus alunos E como é que eu faço? Para eles jogarem este jogo que já tem aqui as soluções feitas e que não me permite mexer nele Eu vou pôr Play Eu posso usar em sala de aula ou seja, o projeto e os alunos fazem no telemóvel ou então, para ser cada um em sua casa e eu quero dar a uma turma eu faço Assign Ao fazer Assign, eu posso dizer, por exemplo porque este desafio acaba na segunda-feira ou, por exemplo, no próximo sexta-feira e faço Criar E ao Criar o que é que eu tenho que enviar aos meus alunos? Ou envio este Copy e faço este link direto e os alunos entram ou então, também posso enviar normalmente envio os dois envio o link ou envio este Game Pin Qual é a vantagem do Game Pin? É que os alunos podem, no telemóvel fazer download da aplicação e depois só têm que inserir o Pino e é muito fácil e depois jogam com a vantagem se todos tiverem este Pino jogam todos no mesmo jogo e sabem em que lugar é que ficam em relação à própria turma E é só E é só E é só